Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou quase ótima. Quem me acompanha no Instagram e quem assistiu o último vídeo sabe que eu tô um pouco doente ainda, já tem duas semanas que estou ouvindo aí, tratando de doenças. Mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês, porque é um vídeo que eu sei que vocês precisam pra poder estudar pro Instituto Federal. E no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o conteúdo que cai na prova do Instituto Federal de Ciências, da disciplina de Ciências. Pra quem ainda não assistiu, não viu, não tá sabendo, eu já fiz o vídeo sobre português e sobre matemática, já tá aqui no canal. Eu vou deixar todos os links aqui pra vocês no box de informações. E eu vou deixar logo a playlist que tem todos os vídeos sobre o Instituto Federal, então tudo que eu já falei aqui no canal, vocês vão encontrar lá nessa playlist. Então já entrem lá pra vocês ficarem por dentro de tudo que eu já falei aqui no canal. Ah gente, só mais uma coisa, desculpa, estou enrolando nesse vídeo. Mas tá rolando um sorteio lá no meu Instagram de estudos, o Bigabist Tudies. Então entrem lá, porque provavelmente essa é a última semana que o sorteio vai estar rolando. Então se você não participou, já entra lá pra você participar. É um sorteio bem bonitinho que eu arrumei pra vocês. Mas é isso, cheio de blá blá e vamos pro vídeo. Bom gente, Ciências é uma matéria muito abrangente, eu acho que vocês já sabem disso. E não seria diferente aqui nessa prova do Instituto Federal. Então tem muito conteúdo, então prestem bastante atenção, vão pausando o vídeo pra vocês poderem anotar todas as informações. Então vamos lá, eles separam por tópicos, então eu vou seguir esses tópicos. O primeiro desses tópicos é Terra e o Ambiente. Dentro disso tem o 1.1, que é as regiões da Terra. Então vocês vão estudar a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. O tópico 1.2 é a crosta terrestre. Dentro disso vocês vão estudar as rochas e os solos. E aí dentro das rochas e solos vocês vão estudar a composição, os tipos e as propriedades das rochas e dos solos. O tópico 1.3 é hidrosfera. Vocês vão estudar a água. Então dentro da água vocês vão estudar a composição, os tipos e os ciclos da água. Vocês também vão estudar a utilidade da água, a poluição da água, o tratamento de água e o tratamento de esgoto. Quem faz química ou, sei lá, já teve uma matéria dessa ou vai fazer um chute federal vai saber que vocês vão estudar isso bastante. Tem umas matérias separadas só pra isso mesmo. Mas é isso. O tópico 1.4 é a atmosfera. Então dentro disso vocês vão estudar a existência do ar e a qualidade do ar. E também vão estudar o ar puro e a poluição da atmosfera. O tópico 1.5 é biosfera. Então vocês vão estudar os principais ecossistemas. Mas quais são esses ecossistemas? É o cerrado, o manguezal, a caatinga, a mata atlântica, a floresta amazônica e o pantanal. E além disso tudo vocês também tem que estudar o reflorestamento. E aí sim a gente encerra o tópico 1 e agora vamos passar pro tópico 2. O tópico 2 é os seres vivos. 2.1, o que vocês vão estudar? Os vírus. 2.3, vocês vão estudar os reinos. Que é o reino monera, o reino protista, o reino dos fungos, o reino das plantas e o reino dos animais. São os 5 reinos. Além disso, 2.4, vocês vão estudar os seres vivos e o meio ambiente. Então dentro disso vocês vão estudar as cadeias alimentares e as relações ecológicas entre esses reinos. E agora vamos passar pro tópico 3. O tópico 3 é o corpo humano. Dentro disso vocês vão estudar 3.1, as células e os tecidos. Gente, eu odiava essa mão, velho. Mas não é tão difícil, não é difícil. 3.2, os sistemas do corpo humano. Então vocês vão estudar o sistema digestivo, o sistema respiratório e o sistema circulatório. 3.3, vocês vão estudar a reprodução humana. E aí já fecha o terceiro tópico. Agora vamos pro quarto. O quarto tópico é o maior de todos, se eu não me engano. E é tecnologia e sociedade. Dentro desse tópico vocês vão estudar 4.1, as propriedades da matéria. Então vocês vão estudar os estados físicos, as mudanças de estado, a classificação dos sistemas químicos. São as substâncias puras, as misturas, as substâncias simples e compostas, as fases, né? Os métodos de separação de misturas e os fenômenos físicos e químicos. E esse é só o 4.1. Agora passando pro 4.2, vocês vão estudar o átomo. E aí dentro disso vocês vão estudar a estrutura do átomo, né? A estrutura atômica. O número atômico e o número de massas. E as ligações químicas. O tópico 4.3, vocês vão estudar movimento e força. Então dentro disso vocês vão estudar posição, deslocamento, velocidade e aceleração. E as leis de Newton. Gente, sinceramente, eu não me recordo de ter estudado isso no nono ano. Mas provavelmente eu estudei, só porque eu não lembro. Se você ainda não estudou, já vou dando uma dica, não vai ser uma coisa tão aprofundada. Não precisa ficar com medo de não conseguir fazer a prova. E estudem pelo menos por cima, pelo menos os conceitos e tal. Pra você já poder ter uma base pra fazer a prova. Não se assustem. No tópico 4.5, vocês vão estudar trabalho. No tópico 4.6, vocês vão estudar energia. Então de energia vocês vão estudar energia cinética, energia gravitacional, energia mecânica e conservação da energia. E por fim, o último tópico, que é o 4.7, vocês vão estudar calor e temperatura. E aí fechamos a nossa gama de conteúdos. Eu achei bem grande mesmo. Mas é isso, gente, vai dar tudo certo. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês. Espero que vocês já tenham começado a estudar com base nesses conteúdos aqui que eu tô dando pra vocês. Tô divulgando com vocês. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui e tá me vendo pela primeira vez, já vai clicando no botão de se inscrever aqui embaixo. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações, porque é só assim que o YouTube vai notificar você quando eu postar vídeo novo. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha lá. Em todas elas é arroba Bigabigancalvis. E eu sempre tô com vocês lá pelo Instagram. E além do Bigabigancalvis, como eu falei pra vocês, eu tenho o Bigabistudies, que é um Instagram, que é uma prolongação aqui do canal. Então é por lá que eu também dou várias dicas pra vocês. Eu estou no comecinho ainda, tô aprendendo a lidar com o Storygram. Mas tá indo tudo bem, eu acho. Então me sigam lá também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!